Música Mais uma vez a MSI está distribuindo chaves, sim, de games no final de semana inteiro O link está aí no topo da descrição, clica lá É só curtir a página, isso é uma meta de curtida Então a cada X curtidas eles vão soltar uma chave São mais de 10 chaves no final de semana, tá? Então curte lá e fica de olho, de hoje até domingo Que vai ter sorteio de chave para a Patifaria lá na página da MSI, velho É só curtir a página e ficar de olho que eles vão postar as keys lá Você vai e pega, não perde a chance E agora vamos para o vídeo E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA E o desafio além de ser o Mega Wall Rides e Mega Rampas O desafio de hoje é mandar um salve para os 30 membros da Patifaria Especial Sim, não, tem, peraí, tem um brother ali Ah não, olha, uma galera caiu Mas tá entrando ainda, eu acho que vai dar 30 Mas mano, tem uma galera aí de vários comandos Mas mano, muita gente da Patifaria Especial E eu quero mandar salve para todos Dessa vez eu vou conseguir, eu estou aqui, sabe? Preparando, olha Já falei tudo aqui, já dei oi, já introduzi o vídeo, entendeu? Agora é só a hora de mandar o salve para o pessoal E lembrando, se você já gostou da ideia de ter um GTA de GTA com a igia Desce o dedo nesse like, pois é isso que me motiva a trazer cada vez mais e mais conteúdo E mais edição e mais pessoas Eu fiz uma maratoninha aqui sozinho recentemente Gravei vários vídeos aí, vocês devem ter visto Se você não viu, veja vários corridinhas muito loucas de GTA E hoje estamos aqui para mais uma Então daqui a pouco eu volto a gravar com a galera muito louca Dos Paranel Insano, dos Baragonites, muito louca, beleza senhores? Então é isso aí, não comece essa pó porque tem gente entrando Eu comecei bem cedo o vídeo hoje Para não dar merda, entendeu? Porque eu nunca estou conseguindo mandar os salves Então hoje é dia de mandar os salves da galera Hoje eu vou conseguir fazer os 30 nomes dessa bagaça aqui Ih, mas não tem 30, toda hora cai Pera aí, então daqui a pouco começa Agora sim, vamos lá, rapidamente, ó Confirmei, continua, abre o pessoal Salve pro Arthur, pro Segat, pro Sampaio, pro Vitor, pro Rochinho Pro Patrick, pro Gugame, pro Rafael, pro Gugolt Pro Capitão, pro Mauro, pro Ayrton, pro Matheus, pro Pietro, pro Giovanni Pro... Ah, eu já perdi de novo Pro Destroy, pro Henrique, pro Ney, pro Mito Pro Gabriel, pro Snap, pro Mito, pro Natan Não dá, não dá É mais rápido que eu, gente Vocês me perdoam, eu estou aqui Ó, já tem 6 minutos de gravação Tá, porque eu deixei aqui rolando só para me preparar A hora que foi, não deu, véi Não dá tempo, eu não entendo Ó, pessoal, tudo carregando o símbolo da patifaria O palhaço no peito ali do brother do lado direito O palhaço na camiseta do brother do lado esquerdo Aí sim, molecada, vocês são zica mesmo doido Mas isso aí, pô, não dá, galera Eu não entendo o que eu estou fazendo de errado Nessa vida aí, que eu não consigo mais mandar salto Para todo mundo da sala Mas tudo bem, estamos aí prontos para mais uma partidinha E aí, na verdade, acho que vai ter um loading eterno aí Porque deve ter muita gente, né Então vamos esperar até muita pressa Começou, Lessig, começou o bagulho Tá louco, tem gente pra cacete aqui no bagulho Vai, começa a buzinar aí, só pra cornetar Corneta o bagulho Corneta Começa aí Olha, mano, quanta gente 1, 2, 3, 4 Será que deu 30? Duvido que deu 30 Até derrubar numa galera Pelo que eu vi, não deu 30 não Ai, ai, ai Não faz isso Opa, um amigo me tirou, o outro me ajudou Eu já tenho Sem chances, gente Sem chances mesmo, assim Tá, deu 26 caras Derrubou aí 4 pessoas É normal Nada do que a gente já não espera, né Que derrubou uma galera Eita coisa Esse aqui não dá pra fazer Se ser fantasma, não, gente Vocês são loucos Ó, o cara conseguiu Rabudo Raputo O cara é muito raputo E aí como ele fez a primeira rápido Agora ele vai se dar benzão, mano Se liga Vamos lá, ó Passei aqui Opa, esse Consegui Boa, garoto Ai, ai, ai Consegui mais uma Boa, Lessig Tá, agora Ai, cacete Tá foda Já começou foda essa bagaça aqui Mas o mapa é bom Porque a gente já viu Que já começou com um allride flutuante E agora Vai ter algum Ai, meu Deus do céu O cara tá vindo Para de vir na contramão Seus puto Nossa, agora já era Eu tava indo até que bem ali De sétimo Sozinho Isoladinho Agora fodeu Já lotou de gente de novo E eu passei por cima do checkpoint Pra conseguir pegar Então tá valendo Vou tentar me jogar Meio que pra cá E agora a gente ajeita assim Vai, 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 vai Vai, tomba pra frente Carrinho, cacete Ih, fiz cagada Era melhor eu ter respawnado Logo do que ficar tentando Fazer algum esqueminha mágico Aqui para sair desse negócio Não deu Respawnei Joguei com todo Ih, tá saindo Ai, o cara tá invisível, mano Ainda bem Ah, não Eu tava, né Transparente Agora mais um Allride Uou Uou Cacete Cacete Tomei Cambalhotei Caí em cima de boa Consegui me manter Vai com tudo Tamo em sétimo, jovens Tamo em Sétimo, meu Vamos rachar aqui Pra cima desses caras Fazer a curvinha aqui com tudo E meter mais um Allride ali Ai, eu bati nesse negócio explosivo Meu Deus do céu Nós explodimos por muita sorte Sai da frente todo mundo Seus putos Saiam, saiam, saiam Beleza Ah, consegui Ai, não, cacete Aqui tem que fazer a cesta Aí tem que posicionar o carro Olha isso Olha o nível do bagulho Vai, amiga Eu não vou te fuder, não Vai, vai, vai Vai logo, cacete Vai, porque os caras vão me fuder Eu não fudi o cara E o cara que me... Agora os outros vão me fuder, ó Boa, consegui Subi Calmou, calmou, calmou Subimos aqui, garoto Boa, Lesque Estouramos no norte Gabriel e Betinho Mandam um salve E eu entrei em segundo Que eu vi ali Na hora que eu peguei o checkpoint É, amigo O bagulho tá louco mesmo, doido Mas eu caí Não pode vacilar, mano Não pode, não pode Calma Com calma Aqui, ó Aqui a gente nasce meio torto Tem que posicionar bem o carro Subi no all right É difícil Eu e o brother Tamo disputando o primeiro lugar Cacete Se entrar mais gente Aqui fudeu Porque aqui o espaço É muito pequeno, mano O espaço aqui É muito pequeno Não vai Puta merda O all right é torto, mano O all right é torto Que hora pra ter um all right torto, né É brincadeira um negócio desse Calma, ó Vamos posicionar bem aqui Calma Pegar um pouquinho mais de espaço A galera vai ficar meio invisível Quando spawnar O pessoal tá bem próximo Ai, cacete Não tem muita gente aqui Já vai dar merda Vai, consegui Peguei o all right Subi no teto Não cai Não cai pra tiff Não cai pra tiff Beleza Cai direitinho, garoto Cai direitinho Calmou, calmou, calmou Beleza Mantivemos a primeira posição Tá O cara ele errou E aquele ali acertou Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Consegui subir Tem que fazer o salto aqui E chegar ali naquele telhado, velho Eu precisava de velocidade Eu consegui pegar a velocidade suficiente Senhores Meu Deus Tá, aqui eu tenho que descer na piscina E pular Ok, eu já tinha pensado Que era só passar por fora Não, tem que passar dentro da piscina E com tudo na piscina Me jogar ali pra aquela rampa Que ele vai me jogar na próxima Ah, foi pra segunda Que o cara ali conseguiu também Ele viu antes de mim O que eu tinha que fazer Eu vacilei O maluco ali tá bem, mano O maluco ali tá bem Eu tô perseguindo aqui A segunda colocação Conseguimos cair direitinho Cheguei no mais um checkpoint Opa, não fode Não fode pra tefo Pulei por um adversário ali Por um retardatário, velho Isso é sinal de que a gente tá mito pra cacete Não Volta, volta, volta Consegui caprichar na curva Jovens Tamo indo bem, galera Tamo indo bem Quer dizer, o brother tá ali na frente Eu queria ultrapassar ele Ele abriu quatro segundos Mas tá bom também, cara Ih, volta dois Cacete Tem duas voltas, velho Ah, mas agora eu tô livre Agora eu tô sozinho na pista Vai ser bem mais fácil de fazer Ou não, né Porque eu acabei me ferrando aqui Tá, o brother já fez o salto Eu vou ter que caprichar A gente conhece bem o mapa agora Deu uma volta Já fica tudo mais fácil, né, velho Deu uma volta Fica mais fácil É só torcer pro cara se ferrar, mano Eu preciso torcer Pra ele se dar mal no bagulho Cadê, ó Pegou o checkpoint Spawn, né, Patife? Não peguei o checkpoint Desgrama Vai, cacete Vai Peguei o checkpoint Agora spawna Caraca Eu não podia ter errado esse salto, mano Eu não podia Agora eu torcer pra ele Não conseguir fazer aquele último all ride lá Aqui tem outro all ride Esse all ride também é dificinho, mano É dificinho esse bagulho aqui Ai, ai, ai Consegui, consegui, consegui Ou não? Ai, meu Deus do céu Consegui Não consegui, né? Não Não consegui Cai antes Ai, cacete Era pra eu tá indo tão bem Jovens Mas deu merda Deu merda forte ali Deu merda forte Fui pra terceira ainda Olha que porcaria, né Que bela merda Aquela hora eu peguei esse aqui Meio que na sorte, né Agora eu peguei, ó Beleza Cai, vai, já vamos spawnar rapidamente Tô em segundo Recuperei o lugar ali Tinha um cara que tinha me passado A gente vai jogar aqui Agora É só cair, é só cair, é só cair Beleza E continuar no percurso E torcer pro brother Travar ali naquela parte mais difícil Ali, aquele all ride mal feito O all ride mal feito É a minha chance de virar Passamos por mais um checkpoint Fiz a voltinha Agora é a hora que eu faço a sexta, né Agora é a hora da sexta É, agora é a hora da sexta Tem cara spawnando ali Porque aqui o bagulho não é tão fácil Quanto parece Aquela hora eu fiz de primeira Mas eu dei sorte Eu dei sorte Aquela ali que eu fiz de primeira Não é fácil Jovens Mas o mapa é muito bom Eu acho que você já merece Deixando o seu like aí Porque eu estou Mano, competindo pra ganhar Jovens Esse mapa é dificílimo aqui Isso, garoto O cara que ficou em mim Foi pra fora Vai, Natanel Vai, 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 vai Vai, vai, filho Vai, cacete Mano, vai, filho Eu não quero te derrubar Eu só quero que você vá logo Boa, foi Foi, beleza Fizemos aqui Pegamos este Boa, Alec Quase me ferrei O maluco Ele caiu Eu subi Eu bati de cara Ele me jogou pra baixo Eu explodi Mas tudo bem Vai, cacete Foi Beleza Aqui é o wallride dificílimo Que é mal feito pra cacete Malfeito Que sua porra Esse wallride Nossa, que raiva, mano Aqui tem que ir um pouquinho Pra frente Um pouquinho pra trás Posicionar com calma Assim, ó Agora a galera vai ver Eu fazendo Vai acertar também, ó Não, idiota Vai Vai, vai, vai Agora vamos Vamos, vamos Vamos pra Tiff Ah, consegui Caceta Boa, Alec Já caímos direitinho Aqui na rampa Agora é só fazer a subida O brother ali Acho que terminou, velho Ó o outro ali Fudeu de vez O Vitor Ribeiro mandou que Fudeu de vez Eu não sei o que aconteceu Mas de acordo com ele Agora deu merda Vamos com tudo aqui Nessa rampinha Eu desliguei a ajuda Espero eu Esse salto aqui Fica impossível, né Se eu não desliguei a ajuda Eu desliguei Beleza Então me segundei ele aqui Agora é só se jogar na piscina Bom, se até agora eu não ultrapassei o cara Ele não travou em parte nenhuma Ele finalizou A gente também vai chegando ao final da pista Falei Uou Piscaga Ah, que quei no pote Olha que beleza, gente Tá tudo dando certo O que aconteceu nessa corrida? Normalmente essas coisas dão todas erradas Eu bato no pote Explodo e tal Dessa vez, parceiro Deu tudo certo Estamos a caminho do primeiro lugar Se você gostou Não esquece do segundo Se você gostou Não deixe de avaliar o joguinho Essa corredinha é muito boa Eu gostei pra cacete Eu me diverti Então eu espero de verdade Que vocês também Tenham gostado Beleza O seu joinha O seu favorito É o que me motivam A continuar trazendo E antes de terminar Deixa eu só mandar um salve Pro brother Que ganhou Que foi o Mito e Lenda BR Dá pra te fazer special E parabéns pro Pietro Que tá em terceiro por enquanto Pessoal É isso aí Vamos terminando Muito obrigado Um abraço do Patof Até a próxima E valeu Muito rápido Pelo jeito não O pessoal tá maneirando Na velocidade Mas precisava ir rápido Gente Não peguei Eu não peguei Eu vi a galera reduzindo Pensei que era pra reduzir Checkpoint E aí Tchau Tchau